Olá espectadores, hoje teremos um vídeo informativo sobre as espécies pertencentes ao gênero pantera. É válido lembrar que um gênero é uma unidade da taxonomia utilizada na classificação científica de organismos vivos ou fósseis para agrupar um conjunto de espécies que partilham muitas características entre si, sejam elas morfológicas, funcionais ou genéticas. Dito isso, sabe-se que o gênero pantera inclui parte dos grandes felinos mais conhecidos e pode ser dividido, de maneira simplista, em cinco principais espécies existentes na atualidade. Pantera leo, os leões. Pantera onça, as onças. Pantera pardos, os leopardos. Pantera tigres, os tigres. E pantera oncia, os leopardos das neves. Além destas, também foram catalogadas outras três espécies, porém já extintas. Pantera gombas oegenses, pantera paleosinenses e pantera eoji. Vale lembrar que cada uma das cinco espécies de panteras vivas, apresentam numerosas subespécies, ou raças, com características diferentes entre si, mas para que o vídeo não fique muito longo e denso, essas subespécies serão detalhadamente apresentadas nos próximos vídeos da série. Portanto, já clique em se inscrever e ativem o sininho, para ficarem ligados nos próximos vídeos. Chega de conversa, vamos lá! Tópico 1 – Espécies de Pantera extintas Pantera gombas oegenses, jaguar europeu. O jaguar europeu ou onça europeia é considerada pantera com registros mais antigos da história. Estima-se que esse felino viveu entre 5 milhões e 350 mil anos atrás, na região da Europa, entre a Itália e o Reino Unido, podendo ter chegado ao continente asiático. Eram maiores que as onças atuais, com peso entre 70 e 210 quilos, e os machos eram maiores que as fêmeas. Eram, possivelmente, caçadores solitários que conseguiam capturar grandes presas em campos e florestas. Provavelmente podia apresentar a pelagem melânica de pantera negra. Pantera palaiosinensis. Foi uma forma pré-histórica de pantera que viveu, na China, há cerca de 2 milhões de anos atrás. Tinha uma aparência robusta e forte como uma onça. Seu peso era de aproximadamente 130 quilos, mas não foram encontrados fósseis suficientes que sustentem o tamanho exato da espécie. Pantera youji. Vivia há cerca de 350 mil anos, na Ásia, entre a China e o Japão. Tamanho e hábitos desconhecidos. Tópico 2. As espécies de pantera que existem na atualidade. Começaremos pelos tigres, pantera-tigres. São os terceiros maiores carnívoros terrestres do planeta, atrás apenas, de duas espécies de ursos, e é o maior felino não-híbrido do mundo. Habitam a Ásia, principalmente o sudeste asiático. É uma espécie em perigo de extinção devido à intensa caça e à perda de território, uma vez que vive no continente mais populoso do mundo. Peso pode chegar a 310 quilos, semelhante ao peso de um cavalo de médio porte. Comprimento em 2 a 3,9 metros. Velocidade. Podem atingir a explosão de 65 quilômetros por hora. Tempo de vida. Vivem de 8 a 10 anos na natureza. São animais extremamente musculosos, com grandes dentes e garras, e apresentam uma bela pelagem listrada, com variações, a depender da subespécie. São caçadores solitários e com hábitos diurnos, ou seja, caçam durante o dia. Leões. Pantera leo. É o segundo maior do gênero pantera, atrás apenas do tigre. Os leões são grandes felinos que vivem no continente africano, especialmente nas savanas, com uma pequena população isolada vivendo ainda no sudoeste asiático. Os machos da espécie podem pesar mais de 250 quilos e medirem até 2 metros e meio de comprimento. Durante a corrida pode atingir a velocidade máxima de 80 quilômetros por hora. Esses animais podem viver de 14 anos, em liberdade, até 26 anos, em cativeiro. É um animal que vive, normalmente, em bandos, de 5 a 40 indivíduos, compostos basicamente por um macho em maturidade sexual e algumas fêmeas. Tem grandes habilidades de socialização e de caçar em grupo, atividade executada, principalmente, pelas leuas. Os leões são mais ativos à noite e ao amanhecer, dormindo a maior parte do dia. Esse grupo apresenta mais de 10 subespécies. São animais com a população vulnerável devido à caça e à perda de habitat. Onças pintadas, pantera onça. As onças ou jaguares são os terceiros maiores felinos do planeta e os maiores das Américas. Embora sejam mais parecidas com leopardos, são evolutivamente mais próximas dos leões. A onça está presente, principalmente em áreas florestais da América do Sul, América Central e América do Norte, sendo considerada extinta nos Estados Unidos. O jaguar é também entre todos os felinos aquele com a mordida mais forte. Pesa entre 56 a 158 quilos e pode medir de 1,12 a 1,85 metros de comprimento a depender da subespécie. Pode correr em uma velocidade máxima de até 80 quilômetros por hora. Vive de 12 a 15 anos da natureza e é um caçador solitário, que caça principalmente no crepúsculo, mas também à noite durante a luz do dia. Assim como os leões, sofrem com a caça e com a perda de habitat, principalmente na Mata Atlântica, que preenche uma área muito inferior à original. Alguns estudiosos reconhecem diversas subespécies. Além disso, são um tipo de pantera que pode ter a pelagem negra, sendo chamada de pantera negra ou de onça preta. No canal tem dois vídeos que mostram variadas cenas de onças pintadas e de panteras negras. Não esqueça de conferir! Leopardo, pantera pardos. É um animal nativo do continente africano e do asiático. Também pode atingir a pelagem melânica de pantera negra. Pesa entre 30 e 95 quilos e pode medir entre 1,30 a 1,7 metros de comprimento, ocupando o quarto lugar entre os maiores felinos do gênero pantera. Sua velocidade máxima é de 58 quilômetros por hora. Esses animais são reconhecidos por sua agilidade, sendo ótimos para subir em árvores. Podem viver cerca de 15 anos. São predadores que competem com leões e hienas na África, não sendo em comuns situações em que roubam as presas desses animais, as pendurando em árvores. Esse felino possui hábitos crepusculares e noturnos, e preferem viver solitários. Leopardo das neves, pantera oncia. Embora chamados de leopardos, esses animais não pertencem à espécie dos leopardos, sendo uma outra espécie. Ocupam a quinta colocação entre as panteras, sendo a menor dentro do gênero. Eles vivem nas grandes altitudes do continente asiático, em regiões como o Tibete e Nepal. Pesam de 40 a 55 quilos. Medem até 1,30 metro. Velocidade e 58 quilômetros por hora. Expectativa de vida e de 15 a 18 anos na natureza. Possuem uma excelente destreza para se movimentar e saltar por entre rochas, em relevos acentuados e montanhosos. Podem predar animais de pequeno a grande porte. Têm hábitos crepusculares, ou seja, caçam ao entardecer e ao amanhecer. Devido a sua aparição ser muito rara, são conhecidos como gatos fantasmas. Encerramos por aqui. Espero que todos tenham gostado. As subespécies e muito mais, sobre cada uma dessas panteras serão abordadas nos próximos vídeos. Por isso, não esqueçam de se inscrever, de curtir e de compartilhar com os seus amigos para não perderem essa série de vista. Muito obrigado e até a próxima! Obrigado! 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 Obrigado!